Oi Quilombo, tudo bem? Eu sou a Luca e esse aqui é o Bidê. Aqui na cidade de São Paulo, esse ano, a gestão do João Dória Jr. resolveu que não vai fazer campanha sobre violência contra a mulher durante o carnaval. O que eles vão fazer é isso, o que não ajuda em nada a gente falar sobre assédio. Segundo a ActionAid, em 2016, 86% das mulheres brasileiras que eles entrevistaram já tinham passado por alguma situação de abuso em locais públicos. Eu vou deixar aqui no cartãozinho várias paródias e os vídeos que estão rolando aí pelo YouTube sobre as questões de assédio e abuso. A maior responsabilidade sobre assédio e abuso são dos homens. É óbvio, não é culpa da menina, não é por conta da roupa que ela estava vestida, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com os homens respeitarem o lugar das mulheres e o desejo das mulheres. Lembrar de que não é não, lembrar que em qualquer momento ela pode estar ficando com você, mas não necessariamente ela quer transar com você. E ela pode falar não em qualquer momento que ela quer e você tem que respeitar, porque se você não respeitar, isso é crime, né? Que você não pode abordar do nada uma menina se ela não quiser, que você não pode forçar, você não pode ser um escroto. Muitas vezes as mulheres estão nos bloquinhos de carnaval, ou nas festinhas, nos bailinhos, porque elas querem se divertir com as suas outras amigas ou com seus amigos, ou então porque as suas namoradas e os seus namorados não quiseram ir para as festas e para os bloquinhos ou não puderam ir junto com elas. Então, se a mina não quer, não, ok? Isso serve para o resto, serve para qualquer bala na sua vida, mas se a gente está num momento de carnaval. Ai, Luca, eu estava no bloquinho e a gente começou a ficar, e aí depois eu convidei ela para ir para casa e ela disse que não. Pô, mas ela ficou comigo, ela já estava querendo. Não. Ah, Luca, mas a gente estava ficando, eu chamei para ela ir para casa, e aí quando a gente chegou lá, ela quis ir embora. Mas ela foi para casa comigo, ela queria, tipo... Não. Não, é não. Ah, Luca, mas a gente chegou em casa, a gente subiu, e aí a gente tirou a roupa e ela, pá, dormiu. Ela estava querendo. Não, ela dormiu, ela não podia ter nenhuma reação a qualquer coisa que você estivesse fazendo, ou que você fizer. Simples assim, ok? Isso é estupro de vulnerável. E aí, se acontece algum desses casos, se acontece algum abuso sexual público, acontece algum caso de violência física, machista, e se acontece alguma dessas coisas, o que a gente faz? Quais são os mecanismos que nós temos? Em geral, a gente está com um grande problema de acolhimento na rede de enfrentamento à violência contra a mulher, para lidar com isso. Tem sido desmonte atrás de desmonte da política pública, mas ainda temos em São Paulo vários centros de referências, centros de acolhimento e CDCMs em vários pontos da cidade. Aqui embaixo tem uma lista com todos eles, mas muitos deles a gente acaba encontrando pouco funcionário, tem vários problemas aí. Outra coisa que é importante, você pode recorrer e representar numa delegacia da mulher, no momento que você quiser, a violência que você sofreu, entendeu? Você pode ir lá e registrar um BO, e quando você registrar o BO, você tem que virar e falar o que você quer que represente, isso quer dizer que o caso seja investigado, etc, etc. Isso pode ser feito também. Tem delegacias especiais de mulheres em vários pontos da cidade, mas tem aquele problema, né? A única 24 horas é na Cé. Eu vou deixar um vídeo bem aqui em cima que mostra a dificuldade de gente, das mulheres que moram na periferia, sofrem com violência e coisa e tal, para chegar na delegacia 24 horas da Cé. Tirando da Cé, as delegacias das mulheres em São Paulo, elas funcionam em horário comercial, de segunda a sexta. É, isso. O NUDEM, que é o Núcleo de Defesa dos Direitos das Mulheres da Defesa Pública, é um lugar interessante de ir, porque você pode ter acesso às coisas que dão para ser feitas, o que é o trabalho da defensoria, o que é o trabalho da defensoria do ponto de vista da violência contra as mulheres, né? O que você pode efetivamente fazer caso sofra alguma violência durante esse período do Carnaval e não só durante o período do Carnaval. O mais importante é entrar em contato com alguma organização feminista que possa te dar acolhimento e apoio. Porque muitas vezes a gente vai aos aparelhos públicos para fazer a denúncia, para fazer o encaminhamento do que aconteceu com a gente de abuso sexual, de violência contra a mulher e afins. E o que a gente vê é despreparo. Ter gente do nosso lado que oriente, que saiba quais são os trâmites, como fazer isso, aquilo outro, como lidar com a situação e com a forma que os aparelhos de combate à violência, de enfrentamento à violência contra a mulher tão colocados é fundamental. A primeira delas é a União de Mulheres do município de São Paulo. A União de Mulheres, ela existe desde os anos 80 e há 23 anos elas lecionam o curso das promotoras legais populares. Tem o link da União de Mulheres aqui embaixo. A outra que eu acho que é muito legal ver, inclusive para ver como acolher e afins, é o Fink Olga, porque uma galera conhece, tem link para elas aqui. Assim, sempre é bacana recorrer. Uma das organizações que eu acho que é bem legal e que tem organizado várias coisas, inclusive do ponto de vista da ação, de tomar o cuidado tanto jurídico quanto pessoal com as vítimas de violência e de abuso, são as meninas do Defende, são as juristas feministas do Defende. Elas têm um trabalho super interessante na defesa de meninas e mulheres vítimas de violência doméstica, vítimas de abuso sexual. É um grupo muito sério e eu indico também o link para elas que está aqui embaixo. Eu acho que o contato das meninas defende todo mundo de Vietê. O principal é você saber que você, a qualquer momento, você pode fazer isso. e o fato de ter acontecido no carnaval não diminui a violência que você sofreu, entendeu? Assim como a maior responsabilidade de diminuir a porcentagem de assédio que são gigantescos e de abuso sexual que são gigantescos que nós temos no Brasil, é dos homens, quando acontece, a gente precisa procurar como lidar com isso, né? Tem gente que lida do ponto de vista penal, tem gente que vai lidar de uma outra forma. Tem vários momentos aí, mas o importante é buscar a informação, o importante é saber quais são os procedimentos que é possível e quais são os lugares e os coletivos que podem dar esse suporte para você, porque é isso, né? Tipo, acontece com todas nós e aí muitas vezes a gente tem vergonha de falar, muitas vezes a gente tem medo de falar mesmo com as nossas amigas, com a nossa mãe e é feito porque é muito doloroso e é muito difícil de lidar. Se o Dória não quer falar sobre assédio, a gente fala sobre assédio, né, gente? Curtam muito o carnaval, pulem os bloquinhos, os meninos, respeitem as meninas, não é não, camisinha no pau, papel filme na buceta e vamos para a folia porque é isso. E se acontecer qualquer uma dessas coisas, procure alguma dessas organizações feministas e tamo aí, né? Mua!